Oi, eu sou a Gabi do Jeito de Cowboy e no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo CTE Estância do Diamante. Quem me acompanha já tem um tempinho sabe que antes da gente estar aqui, nesse lugar que a gente está agora, o CTE já foi em um outro endereço, mas agora em 2017 nós nos realocamos aqui, que pra gente foi muito satisfatório, porque é parte da serra, parte de onde a gente mora, tem muito verde, muita natureza, como vocês podem ver aqui atrás, e eu acho que isso é essencial na hora de você trabalhar com os cavalos, com os seus animais. É aqui ó, terra firme, sem asfalto, pé no chão, porque eles tentam essa diferença na hora do treino é essencial, e fora que estar perto da natureza é uma delícia, né? Mas tudo isso que vocês estão vendo aqui não era desse jeito não, era assim ó. O CTE vai mudar de endereço, a gente está de mudança, só que pra isso o lugar precisa ser reformado. Aqui vai ser o quartinho de sela, que vai se transformar, né? Claro. E é assim que vai ficar as baias, adorei que vai ficar num tamanho bom, vai ter oito nesse pavilhão. Já imaginou tirar tudo isso de pedra desse espaço? Diz que estava tudo uma encaixada na outra, tive que alavancar tudo. Eu não nasci pra fazer isso, tem que ter o dom mesmo. Aqui vai ser a cozinha e o banheiro vai ser feito aqui do lado. Esses coxas aqui ó, tudo vão ter que ser, vai ser tirado. Porque o coxo do cavalo e o coxo da vaca é diferente, então tem que quebrar tudo pra ganhar mais espaço e fazer certinho do jeito do cavalo. Demorou, a gente quase morreu de ansiedade, de querer mudar, de querer poder aproveitar de tudo isso daqui. Mas finalmente ficou pronto, já faz um tempinho eu que demorei pra fazer esse vídeo mesmo. Mas eu já aviso, tem alguns detalhes, alguns ajustes que a gente ainda vai fazer. Só que isso é com o tempo, com o dia a dia, a rotina, o que vai sendo necessário a gente vai fazendo. Mas assim, estamos muito felizes e bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Pra começar, essa é a nossa pista de treinamento. Quando a gente veio conhecer esse lugar, a primeira coisa assim que a gente já de cara se apaixonou foi por essa pista, na verdade esse platô. Por quê? As baias já estão aqui em cima e o platô tá aqui embaixo, então fica tudo muito perto, tudo muito acessível. No outro lugar que a gente estava não era assim, as baias ficavam num lugar, aí a gente tinha que sair do CTE e ir pra rua pra poder ir num outro lugar de treinamento, né? Pra poder treinar a pista que a gente amava lá. Só que não tinha todo esse tamanho, essa é muito grande. Eu não sei dizer agora em metragem, a Adriana sabe melhor. Mas ela é bem grande, o que é legal pra você treinar pra prova é essencial. Porque às vezes você treina numa pista pequena e vai pra uma prova onde a pista é gigante, o seu cavalo sente essa diferença. Então assim, a gente gostou muito do tamanho. Ela só tem um detalhe, gente. Na parte dos exercícios de funcional, tá faltando uma coisa bem aqui, que é a porteira, que a gente ainda não colocou. Aí o Adriano dá uns truques dele pra treinar, mas tem dado certo, graças a Deus. Mas assim que possível a gente vai instalar essa porteira, que é a única coisa que tá faltando. Sobre colocar areia na pista, a gente não colocou, deixamos assim com o chão batido e graminha mesmo. Porque como a gente trabalha com bastante marcha picada, a areia pode trazer algumas complicações. Então isso o Adriano saberia dizer melhor. Mas decidimos não colocar areia por enquanto, vai ficar assim. E tem sido muito útil e assim, valeu realmente a pena, principalmente por conta dessa pista. Esse é um dos meus lugares favoritos também. Tô aqui empolerada na cerca, que dá pra ver tudo. Quando o Adriano tá treinando, dá pra fazer vídeo, dá pra tirar foto. É bom que fica mais no alto. Adoro uma cerca, gente. Tô bem aqui sentada. E o que eu acho mais incrível é a transformação que tudo isso aqui passou. Tipo, gente, imagina, não tinha nada disso. Não tinha cerca, não tinha cocheira, não tinha nada. Tinha um barracão e se transformou nisso tudo que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu acho mágico. Essa primeira portinha aqui é o nosso quartinho de feno. Vou mostrar pra vocês. Um pouco duro aí. Ele tá com feno. E é basicamente isso que tem dentro dele. Feno e mais feno, só. Aqui a gente sempre trabalha com feno. Dá ração e depois de um tempinho a gente faz feno. Mesmo quando o cavalo fica solto no piquete, a gente não tem o hábito de cortar capim. Queremos, já plantamos. Mas por enquanto é feno. Essa primeira baia é de uma tênis muito famosa que vocês já conhecem. Dona Frica. Filha, vem aqui falar oi pro pessoal. Muito famosa ela, né? Né, meu amor? Vamos ver se ela tá de bom humor, gente. Tem dia que ela não tá. É, hoje médio. Médio humor, filha. Médio. Meu Deus, toda suja que rolou na baia. A baia da Frica é igual todas as outras baias, por isso que eu vou mostrar a dela. A gente colocou aqui nesse canto o coxo de ração e onde a gente coloca feno também. A gente não tem aquela manjedoura. Mas por isso que a gente espera eles comerem a ração pra depois colocar o feno. E aqui nesse outro canto a gente colocou o coxo de água. Eu esqueci o nome disso, é tipo um tonel de cimento. Deve ter um nome específico. Mas a gente achou bem legal porque fica preso, fica estruturado na parede. A única coisa é que pra colocar água a gente não colocou aquele coxo de bomba, sabe? Coxo de bomba é quando ele é automatizado. Ele enche sozinho quando tá baixando. Aqui a gente tem que encher com a mangueira sempre. E a gente sempre troca a água e limpa o coxo pra sempre ficar tudo limpinho. Porque assim como a gente gosta de beber água limpinha, eles também precisam disso. Dentro das baias dá pra ver bem esse antes e depois. Olha, essa parede era uma parede que já existia aqui antes. Só foi arrumada essa parte de baixo porque era onde tinha o coxo das vacas, né? E essas paredes aqui já são paredes novas, tá vendo? Lisinhas. Então dentro das baias dá pra ver esse antes e depois da reforma, né? Do lado de fora parece tudo sempre novinho, mas aqui a gente tem essas paredes de relíquia. Uma dica legal que eu aprendi foi até no meu curso, no meu técnico de veterinária, é que é essencial você ter esse espaço pro cavalo, óbvio, trabalhar. Uma baia 4x4 no mínimo. E também deixar um coxo de cada lado como eu já mostrei pra vocês. Porque, imagina, na vida do cavalo ele vive solto. O cavalo foi feito pra viver livre, solto e tal. Quando ele fica dentro da baia, ele já se estressa naturalmente por ficar preso dentro desse espaço que não é o natural dele. Ele precisa se adaptar a isso. Quando você coloca o coxo de água do lado do coxo de ração, ele se estressa muito. Porque o que ele faz? Ele bebe água e ele come. É o que ele tem que fazer aqui dentro. Você deixa tudo, uma coisa do lado da outra e ele vai ficar ali, ó. De um lado pro outro. Ele não vai andar, ele não vai se movimentar. Isso vai começando a irritar ele. Então, aproveita os quatro cantos da sua baia que você tem e coloca o coxo de água de um lado, o de ração do outro, se você tiver a manjedoura do outro e se for um espacinho pra colocar sal do outro. Porque daí ele vai ter esse movimento dentro da baia, ele vai se movimentar e vai ajudar no alívio do estresse. Então, é uma dica bem legal pra você que tá montando sua cocheira e não sabe como fazer o negócio. Deixa cada coisa num canto que já vai ajudar no bem-estar e a tranquilizar o seu animal dentro da baia. Aqui é a nossa cozinha, que é uma cozinha bem simples mesmo, parece cozinha de casinha, sabe? Tem o meu fogão lindo, que parece de boneca, que eu ganhei da minha mãe. E no outro até a gente tinha uma espécie de churrasqueira. Vocês me viram várias vezes cozinhando lá, que eu já gravei. Aqui é mais pequenininho, mas é bem aconchegante. Gostamos, mesma coisa. O bom é que tem porta, então aqui, ó, dá pra fechar a porta, daí não fica entrando poeira de fora, sabe? É bem tranquilo lá. Toda hora tinha que ficar arrumando tudo, tomar cuidado pra não vir poeira na comida, porque era do lado do redondel. Então, tudo que o Adriano trabalhava no redondel de poeira ia pra dentro da cozinha. Então, aqui não tem isso, só fechar a porta e tá resolvido. Do lado aqui da cozinha a gente tem um banheirinho simples, né? Que precisa de um banheiro. E aí, vindo pra cá, a gente já tem o pavilhão, porque aqui tem oito baias. Esse é o nosso embarcador, famoso embarcador, bem simples, mas funcional. O caminhão chega, encosta aqui e já era carregado. Aqui no final dessas quatro baias tem o nosso quartinho de ração e também de selas, que a gente deixa as traias de trabalho e tudo mais. Eu já fiz um vídeo fazendo um tour pelo quartinho, mostrando as coisas. Vou deixar o link aqui pra vocês e vale a pena dar uma conferida. Por quê? O nosso quartinho é muito pequeno, então a gente mostrou algumas dicas do que você pode fazer, alguns truques. Tá bem legal, clica aí no link pra você assistir, mas só depois que esse vídeo acabar. Andando mais pra cá, depois que a gente acabou as baias ali, tem o lavador, onde lava os cavalos e tudo mais. Esse lavador era só no chão, não tinha essas paredinhas aqui do lado. Tá vendo? Era só aqui esse chão batido com esse murinho aqui pra cercar. Mas aí a gente pediu pra levantar essas paredes aqui, por quê? Na hora que você vai dar banho no seu animal, se for um animal, nem mesmo que seja um animal calmo, ele pode, você amarrar ele ali no fundo, ali no pau, na argola, tá bom? Ele pode tentar pular pra frente, ele vai ficar tentando ir pros lados, então a parede ajuda a evitar esse tipo de acidente, ele ficar rodando e você não conseguir dar banho, então é um espaço cercado que vai te ajudar na hora do trabalho e vai ser mais seguro pro próprio animal. Então se você tá pensando em montar um lavador aí na sua casa, é bem interessante esse com paredes. Tem alguns até que são mais arredondados, ou se você fizer num cantinho, só subir uma parede do lado já ajuda. Aqui na parte de cima a gente fez esses três piquetes que a gente solta os animais, a gente faz um revezamento aí pra eles ficarem soltos, sentirem um pouquinho da natureza. Claro que tem que tomar cuidado na hora de soltar, porque a gente tem garanhão e tem égua, e tem égua encrenqueira, tipo a flica, que quando solta, que é, já briga com as outras, as que não são amigas dela. Então tomar cuidado também na hora que você soltar os seus animais no piquete, fazer o revezamento certo, pra não ter nenhum risco pra eles mesmo. E aqui desse lado a gente tem mais quatro baias aqui, minha janela preferida, quem viu o vídeo vai entender, amo sentar aqui nesse cantinho. Trilha, a trilha tá cansada, já foi trabalhada hoje, né trilha? Tava trabalhando até agora. Como vocês perceberam aqui, a gente não tem redondel igual a gente tinha no outro, e foi o que a gente mais sentiu falta, porque lá o redondel era coberto e grande, então era ótimo pra poder trabalhar. A gente pretende fazer um redondel aqui, por enquanto a gente ainda tá vendo espaço e tudo mais, e os animais que estão aqui já não precisam tanto do redondel pra poder trabalhar, e o Adriano consegue solucionar o problema na pista. Então por isso que não foi tão urgente assim, mas a gente quer sim colocar um redondel aqui, e quem sabe quando a gente for construir, eu mostro pra vocês, pra ver como é a montagem de um redondel e tudo mais, acho que deve ser super interessante, aí eu levo vocês comigo pra mais essa etapa aqui do CTE. Hoje tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não foi exatamente assim. Quando a gente mudou, assim como quando você faz uma obra ou uma mudança, as coisas começam a aparecer, as necessidades, o que faltou no dia a dia. Então, depois que a gente já tava aqui, a gente montou os piquetes que estão aqui atrás, quando a gente mudou não tinha piquete ainda. A gente colocou essas argolas aqui, ó, vou mostrar pra vocês, que é essencial na hora de você trabalhar o seu cavalo, então a gente colocou essas argolas, tem espalhado em todas as paredes aqui, se eu não me engano são 12 ou 13 argolas. Tirou o cavalo da baia, já do lado você já amarra ele, pra poder mostrar o animal, escovar, aplicar algum remédio, qualquer coisa, você precisa dessas argolas pra poder trabalhar, porque senão o seu cavalo vai ficar solto e não tem onde amarrar, não tem como, é uma coisa que você tem que pensar. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, que de início parecia, assim, normal, que nada ia acontecer, mas o dia a dia mostrou pra gente que precisávamos de reforço, que é essa porta aqui. Vocês estão vendo que ela tem essa parte preta e essa outra parte de tábua aqui? Então, no outro CT, os cavalos estavam acostumados com porta e janela, que é a porta mais baixa e a janela que fechava em cima. Aqui a gente não tem estrutura pra ter janela. Então, o que a gente teve que fazer? Reforçar as portas com essas tábuas mais compridas, deixando a porta até mais firme, mais pesada, mais grossa e mais alta também, porque eles ficavam querendo se conversar, se pendurando na porta, então não rolava e a gente teve que subir as portas com essas tábuas. Muita gente puxou minha orelha e brigou comigo que eu demorei pra gravar esse vídeo. Já faz uns três meses que a gente tá aqui, né, que mudamos. Mas, gente, eu não gravei porque eu sou detalhista, então eu queria que tudo estivesse pronto, tudo certinho aqui no CTE. Por exemplo, aqui em volta da pista a gente ainda quer cercar com tábua, sabe daqueles ajustes, coisa de mulher, de deixar tudo decoradinho, tudo montadinho? Mas hoje me deu a louca, falei, ah, eu vou gravar pra ir, o pessoal vai acompanhando toda essa mudança e eu acho que vocês vão gostar. Aliás, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do CTE novo, são muito bem-vindos aqui. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que é muito importante pra mim ter vocês comigo nesse momento de transição e tudo mais. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o seu like, que é importantíssimo também. E se inscrever no canal, né, gente? Pra gente estar ali sempre junto, vocês receberem os vídeos toda semana, toda terça e quinta, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!